Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. O vídeo de hoje será dedicado a uma importante parte da nossa anatomia cerebral, conhecida como mesencefalo, a menor parte do nosso tronco encefálico. O mesencefalo é, sobretudo, uma peça fundamental em nosso sistema nervoso, sendo responsável por importantes funções em nosso organismo, como a visão, a audição, o movimento ocular e o movimento corporal. Justamente por estar localizado no meio do encéfalo, também é conhecido popularmente como cérebro médio, ligando desta forma a ponte brachiocefálica ou ponte de varólio e o cérebelo ao de encéfalo. O seu formato possui uma geometria similar a de um trapézio, contudo, possui uma base bastante estreita e um canal bem pequeno que o atravessa, conhecido como arqueduto cerebral ou ducto mesencefálico. Por esse minúsculo canal, o líquido céfalo-racidiano transita livremente por toda a extensão do mesencefalo. Da parte externa, porém, somente a sua face anterior é possível de ser observada. As demais áreas estão, sobretudo, encoberta pelos dóbulos temporal, ocipital e pelo cerebelo. A ponte de varólio delimita a parte inferior do mesencefalo. Todavia, o seu limite superior é demarcado pelo prolongamento das fibras nervosas dos nervos ópticos, tendo também localizado em sua porção anterior a fossa interpendicular e, na posterior, a glândula pineal. Suas estruturas principais são o tegmento, o tecto e os pendúnculos cerebrais. Através de inúmeras conexões, o mesencefalo atua como uma espécie de elo de ligação que engloba diversas áreas cerebrais. Em função de sua importância, por ser um local onde convergem junções essenciais para o nosso corpo, qualquer lesão no encéfalo pode afetar também o mesencefalo, acometendo, na maioria das vezes, estruturas relacionadas às mais diversas funções nervosas. E você, já conhecia essa importante área do seu cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!